Música Para rapaziada, bom mano, como vocês pedem muito aí pra eu trazer vídeo de grau e tal E eu não sei da grau, a gente vai dar um grau de garupa, muito top aí E Fernandinho aí vai tá dando um grau pra vocês aí, muito top Então bora lá O outro tem que eu filme ele aqui ó, filmei Já foi já, já foi já, já foi já Dirigindo o meu carro, dirigindo o meu carro, eu vou atrás, dirigindo o meu carro Traga o riso da posição, cara de pão Vocês estão indo muito lá embaixo, cara A few moments later Nós é o toque, na favela tamo de motinha, puxa Não fique em choque, não é muqui tá puxando bonde, emocionado não se empolgue Avisá-la em todas as quebradas, que hoje é giro dos asportes Só o dom do toque, não fique em choque na quebrada Todo final de semana é rolê de moto sem placa Seu covinho fica na janela falando que é roubada Pico sujo, você está ligado que é só corte e digetado Carbura de estrala, carbura de estrala Nós só quer um espaço pra poder tirar o lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr e os homens interromper E vim de carro e a moto querer prender pra quê? Nós só quer um espaço pra poder tirar o lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr e os homens interromper E vim de carro e a moto querer prender pra quê? Esse aqui é um espaço pra poder tirar o lazer Seu queremos isso, nessa espécie nega é mais Então é o meu equipe Amorado no canal, hashtag pau E a roda constrói E os vendidos de chave E o tração laboral, o moleque de chave E o moleque foi da grau, o que aconteceu? O mundo é completo Quebrou o guidão, mano Vamos que vamos, moleque É mais um, nós é o toque Na favela tamo de motinha Não fique em choque Não é mesmo que tá puxando o bonde Emocionado, não se empolgue Avisa lá em todas as quebradas Que hoje é giro dos as cortes Só o dom do toque Não fique em choque na quebrada Todo final de semana é rolê De moto sem placa Seu covinho fica na janela Falando que é roubada Fico sujo, você está ligado Que é só corte e dejetada Carbura de estrala Carbura de estrala Nós só quer um espaço pra poder tirar o lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr E os homens interromper E vim de KO e a moto Querer prender pra quê Nós só quer um espaço pra poder tirar o lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr E os homens interromper E vim de KO e a moto Querer prender pra quê Diego Mix, vamos que vamos, moleque Vai segurando Amorado normal Hashtag pau E a roda constrói E os vencedores de chave Puxa, só o apurador O moleque de chave Puxa, corta e raspa Mas só quer um espaço pra poder tirar o lazer Puxa, corta e raspa Menino do brau Chegou Morre louco Chegou Puxa, corta e raspa É fizerinho pequeno, né? Pode dar uma volta no mundo não Tá bom, não tá vendo? É uma festa que é gira Imagina Eu é Bota um efeito bonito, tá? Eu quero aparecendo Aquele monte Espera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Puxou, cortou e raspou Oh, 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 oh Puxou, cortou e raspou Meio tá só um buraco e os moleque de chafô Oh, 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 oh Puxou, cortou e raspou Oh, 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 oh Puxou, cortou e raspou Na pista nós tá chegando Dá licença que é o que? Oh, 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 oh Puxou, cortou e raspou Foi o Eder que falou Foi o Eder que falou E o menino já avisou Puxou, cortou e raspou Puxou, cortou e raspou Puxou, cortou e raspou Eita DJ Comix Tá mais embaçado do que espelho de banheiro, hein? Oh, 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 oh Puxou, cortou e raspou Puxou, cortou e raspou Meio tá só um buraco e os moleque de chafou Puxou, cortou e raspou Oh, 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 oh Puxou, cortou e raspou Na pista nós tá chegando Dá licença que é o que, oh Oh, 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 oh Puxou, cortou e raspou Oh, 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 oh Puxou, cortou e raspou Foi o Eder que falou Foi o Eder que falou Foi o Eder que falou E o menino já avisou Oh, 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 oh Puxou, cortou e raspou Oh, oh, oh Puxou, cortou e raspou Oh, oh, oh Puxou, cortou e raspou Dá um grão nisso aqui, Dutê Dá um grão Tem, ele empina Tem três Não, tem não Ele empina Vai lá, Dutê, já é grão Não tem, não tem não, Dutê Não tem não, Dutê Não tem não, Dutê Não tem não, Dutê Não, não tem não, Dutê Não tem não, Dutê Não tem não, Dutê Não tem não, Dutê Vai Não tem não, Dutê Não tem não, Dutê Não tem não, Dutê Não tem não, Dutê Eu quero estar Vai 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 Não, eu vou puxar ele, vai quebrar É a ti mesmo, cara Vai 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 Pode isso, né Vai 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 Tenta Eu vou tentar fazer esse bagulho aí Tenta Vai 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 Chama no grau, sou guetê, no disbaranói tá louco, crazy Rumizu no dourado é wave, patrociné, o clipe o bom é de usar De tudo que cê capacete, grau não é moda, é só para os treze Não importa qual é a cilindrada, solta pros moleque, não é vai de chava Lente da Juju é verde, tô de quebra e as gata no pente Ela vende daí atraente, selfie num iPhone 7 que atira Hoje os menor tá potente, deixamos uma família contente Aquele menorzinho de favela com persistência fez tudo mudar Aquele menorzinho de favela com persistência fez tudo mudar Aquele menorzinho de favela com persistência fez tudo mudar Por quê? Os menor tá forte, gordinho de malote Já tinha na quebrada, Hornet pra lá e pra cá Vem ter entra em choque, nem tentar a sorte Forte abraço, fui! Quero ver pegar Os menor tá forte, gordinho de malote Já tinha na quebrada, Hornet pra lá e pra cá Vem ter entra em choque, nem tentar a sorte Forte abraço, fui! Quero ver pegar Foi só uma zoadinha mesmo, né? Porque eu não sei dar grau, mano E eu vou tá tentando dar uma treinada no grau aí E quando eu aprender mesmo eu trago pra vocês Então é isso aí, rapaziada Se gostaram do vídeo, deixem aqui like Se inscreve no canal pra tá fortalecendo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso aí, mano Valeu!